Olá pessoalzinho querido sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal se você for novo ou nova por aqui aproveita se inscreva aqui no nosso canal marque o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontecer por aqui e no vídeo de hoje pessoalzinho querido nós vamos conhecer as unhas grafite a manicure inspirada na arte da rua não é um estilo muito adotado porém pessoalzinho querido os artistas de rua também tem o seu valor e merecem ser bem reconhecidos é uma tendência muito popular lá no instagram nós vamos ver aqui alguns looks de um de unhas que valoriza a cultura da rua e quem sabe você não pode se inspirar e escolher um dos modelos para sua próxima manicure justo quando se pensava que os artistas de unhas mais famosos tinha poucas ideias o manicuro champi começou a postar em seu perfil do instagram unhas inspiradas na arte do grafite uma tendência que retorna ao centro das atenções mas em uma versão aprimorada graças também aos novos esmaltes brilhantes com efeito neon que melhor do que qualquer outro lembra de perto as as camisetas pintadas com o spray tão popular lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000 a unha estilo grafite se espalhou no instagram em pouco tempo a ponto de um número crescente de artistas e os clientes de mais ou menos famosos terem decidido seguir a tendência e exibila em várias versões personalizadas neon em neon rosa com letras multicoloridas em uma base neutra efeito de pintura em spray em suma está curiosa para ver vamos lá então a primeira que o franco está lascando aí é uma estilo francesinha depois foi criado também o grafite fontes ou seja essas fontes de letras do computador que a gente escolhe quando vai escrever um texto um outro modelo também aí inspirada em fontes de texto depois tem o new york e esta aí que é realmente para não passar despercebida a próxima é inspirada em etiqueta de bagagem é lembra aquelas etiquetas que as empresas colocam nas nossas malas para não perder ou extraviar ok depois tem também o grafite feito a mão livre que por sinal foi um artista bem talentoso e também tem o neon news e o próximo que o franco está colocando é letras em uma mão e número na outra agora essa próxima essa aí gente recebeu o nome de fã e eu consegui traduzir por fãs não sei se tem algo a ver mas recebeu esse nome aí parece gente que o estilo mais adotado é colocar letras em uma mão e número na outra como vocês estão podendo conferir na foto essa nem o google traduziu franco vai escrever esse nome aí que eu não sei nem pronunciar ok esta é aquela velha técnica do jornal lembra molha a unha com álcool coloca em cima o jornalzinho lá e transfere a outra letra facinho tem aqui no canal ensinando a fazer e essa última aqui eu não sei nem que nome dar mas eu até que gostei um pouquinho desse estilo aí ok e vocês pessoalzinho querido gostaram curte esse estilo acho que vale a pena me conte aqui embaixo nos comentários a e não se esqueça aproveita deixa aquele like maravilhoso que somente você aí pode nos dar beijos no coração e até o próximo vídeo tchau